Fala rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre ainda né, esse desdobramento da lesão de Tiquinho Soares. Vai ficar aí por volta de um mês fora, de repente um pouquinho menos se tudo der muito certo né, tomara que sim. E aí virou um grande debate em quem vai ser o substituto de Tiquinho Soares. Janderson é o substituto natural, mas temos outras opções né, o próprio Matheus Nascimento que tá fazendo intercâmbio conhecendo lá os irmãos da Eagle né, o Crystal Palace, Leon e se voltar pode também ter sua chance. Eduardo pode ser o falso nove, o Júnior Santos pode jogar ali, Carlos Alberto, o próprio Valentim Adama que foi contratado, não tá nem regularizado, mas quando isso acontecer também vai ser uma opção. Mas muita gente, claro, queria que tivesse um reforço mais pronto né, que o Botafogo tivesse contratado um jogador pronto pra assumir a posição agora quando isso aconteceu. Não teve e aí isso é bola pra frente, não adianta ficar pensando nisso. Agora, também não acho que o Janderson seja esse cara espetacular que vai tomar conta da posição e vai substituir o Tiquinho à altura. Só que aí é que tá o ponto, também acho que não precisa ser. Hoje o Botafogo tem uma hierarquia de jogadores importantes. O Tiquinho não está ali, o Janderson vai o substituir. Mas não precisa ele substituir ele também na importância do time, dele ser o cara que vai chamar a responsabilidade, que vai fazer um, dois, três, quatro gols. O Janderson tem a função dele, que é fazer gol e lógico que vai ser muito importante, mas outros jogadores também precisam crescer nesse momento pro Botafogo poder funcionar mesmo sem o Tiquinho Soares. Antes da gente falar mais sobre esse assunto, queria já pedir pro amigo deixar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante pro nosso trabalho aqui no Fogonete. Quando você ativa o sininho, você começa a receber notificações no seu celular de todos os vídeos que o Fogonete vai lançar. E aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Se você gostar, você pode mandar pra outros e outros botafoguenses, o que ajuda bastante a gente aqui. Outra coisa que eu queria falar é sobre esse daqui, a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não é cadastrado no site, utilize o cupom Fogonete que tá passando aqui. E aí você vai ter 50 reais em freebats, tá? Utilizando o cupom Fogonete. Qualquer um que se cadastra também tem a promoção do primeiro depósito, qualquer valor entre 50 e 500 reais no primeiro depósito, simplesmente a Betano dobra esse valor. Você botou 50, eles botam mais 50. Você botou 100, eles botam mais 100. Botou 500, eles botam mais 500. Vira um bônus na sua conta e você precisa transformar esse bônus em saldo. Como que faz isso? Fazendo apostas, ganhando as apostas e essas apostas tem que ter uma oddzinha de algum valor pra cima que eu não sei aqui de cabeça, mas tem que ser uma odd mais alta, tá? Não pode ser qualquer odd que é só transformar o dinheiro. Também não é assim. E aí você transformando esse bônus em saldo, o dinheiro é seu. E aí você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saque via Pix, o dinheiro cai na sua conta na mesma hora. E aí você pode pagar um jantar pra Cremosa, você pode fazer uma viagem, você pode seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais, né? Com a Betano qualquer joguinho vira um jogão. Você aposta que o camarada vai fazer o gol, fica torcendo pro cara fazer o gol. Ou que um time da Série B vai ganhar o jogo, nem é teu time, mas você tá torcendo pela sua aposta dar certo. Agora, como eu disse, é uma aposta. Ganha, perde, faz parte, né? Não vai se encalacrar. Jogo honesto, na moral, na tranquilidade, beleza? Tamo junto, Betano. É nóis. Sobre o vídeo, voltando aqui ao assunto principal, temos essa questão de se o Tiquino está, quem vai chamar a responsabilidade? E aí temos vários jogadores que podem chamar-se a responsabilidade e serem decisivos na partida. logo de cara, o primeiro nome que me vem à mente, assim que eu penso no Tiquinho e não vai ter ele, eu penso no Eduardo. Eduardo é um moleque que tem uma qualidade sensacional, é um cara que chega muito bem na área. Contra o América Mineiro num dia de que o Soares estava suspenso, o Eduardo jogou como camisa 9 e foi muito bem com o Lucas Fernandes na armação. Nesse jogo, os dois pontos utilizados, Luiz Henrique e Júnior Santos, fizeram os gols da vitória e foram muito bem também. Então, esse é o tipo de situação que eu quero deixar claro aqui. Não é porque o Tiquinho Soares não joga e que o Janderson é o substituto natural dele, que a gente tem que achar que o Janderson vai ter a mesma importância do Tiquinho Soares. Não é assim. Sem o Tiquinho Soares pode jogar o Janderson, mas aí pode crescer o Eduardo, pode crescer o Vitor Sá, pode crescer o Júnior Santos, o Lucas Fernandes, o Matheus Segovia, que pode entrar no segundo tempo, o Luiz Henrique. Então, todos esses jogadores que têm uma hierarquia, eles precisam e está na hora de mostrar serviço, principalmente na ausência do Tiquinho. Se o Tiquinho vinha chamando a responsabilidade e estava dando tudo certo, os outros jogadores meio que na sombra do Tiquinho. Pô, o Tiquinho está resolvendo, deixa ele resolver, irmão. Está dando tudo certo. Agora o Tiquinho não está lá, vai precisar de outros jogadores. E esses jogadores, na minha opinião, eles têm uma responsabilidade maior do que a do Janderson. Mas por que você está defendendo tanto o Janderson? Porque o Janderson é um jovem que até pouco tempo estava jogando a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo identificou um potencial nele e trouxe o jogador para ele desenvolver aos poucos. Mas ele já tem 24 anos, ele não é mais um garoto. Sim, é um cara que vai ter que se desenvolver mais tarde no que, por exemplo, o Mateus Nascimento, que já tem 20, tem 19 anos e é cobrado como se tivesse 35. Então, o Janderson teve pouco tempo de desenvolvimento do Botafogo e agora já vai ter a chance importantíssima, que é de substituir hoje o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do futebol brasileiro e principalmente o melhor jogador do Botafogo. Claro que ele não está à altura do Tiquinho e vai cair o nível. A torcida desesperou, queria uma opção mais segura, mas já passou o tempo disso. E o Janderson sentiu essa movimentação e deu um recado. Olha, vou calar a boca de muitos. Legal, mostra que tem personalidade forte, mostra que confia no seu próprio trabalho e também no time, mas ao mesmo tempo joga o holofote para cima de si. Muito provavelmente ele vai ser titular quarta-feira agora contra o Guarani do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Se não tiver uma boa atuação, esse holofote que ele jogou para cima de si pode se transformar em ainda mais críticas por parte de quem não gosta ou não acha que ele esteja pronto ainda. Movimento arriscado que ele fez, que se der certo por outro lado, se ele chega, fala que vai calar a boca de muitos, chega lá e mete dois gols e o Botafogo se classifica, o Janderson fica grandão na situação. O Janderson pira um nome mais confiável, vamos dizer assim, uma aposta mais justa para esse período em que vai ficar sem o Tiquinho Soares. Momento importante para o Janderson. Momento muito importante para o Janderson. mas também momento importante para outros jogadores que na hierarquia do time tem muito mais responsabilidade do que o Janderson e nesse momento vão ter que chamar para si. É comigo, vem comigo. Estou otimista com relação a isso porque, repito, contra o América Mineiro quando o Tiquinho não jogou, o Eduardo chamou essa responsabilidade. Sentiu que o Botafogo precisava dele, se entregou e fez uma partida espetacular. Então, tenho essa mesma confiança e otimismo que o Eduardo vai dar conta do recado, vai sim ter uma atuação de tirar o chapéu e o Botafogo vai continuar nesse ritmo de vitórias, principalmente jogando em casa. Newton Santos, tapetinho, caiu no tapetinho, já era. E é muito importante para o Botafogo, principalmente agora que fora de casa, não digo que está oscilando, mas parou de ter os resultados maravilhosos que estava tendo. Acumulou empate contra o Santos, acumulou também empate contra o Cruzeiro. Dois jogos que poderiam ter tranquilamente se transformado em derrotas, principalmente do Santos quando o Botafogo estava perdendo de 2x0 e buscou 2x2 já no final. Ainda teve mais duas chances de fazer 3x2 e 4x2, foi um jogo uma loucura. Enquanto o Cruzeiro, que não jogou bem, foi dominado do início ao fim, no sentido de que viu o Cruzeiro... Não teve muitas chances claríssimas durante todo o jogo, mas no final do jogo sim. Teve duas chances muito claras em que o Lucas Perri fez dois milagres, cabeçadas de dentro da... quase na pequena área. E poderia, tranquilamente, ter sido derrotado o Botafogo por Cruzeiro e Santos. Então o Botafogo dentro de casa ainda tem se mostrado muito forte, mesmo com a troca do comando, com o Bruno Laje. Botafogo e Inter já venderam mais de 30 mil ingressos. Setor Leste superior e inferior já esgotados. Ou seja, a torcida segue muito confiante, vai lotar o estádio e vai passar força, vai passar aquela energia positiva que o Botafogo tanto precisa e tem recebido nos jogos de dentro de casa. Jogo sábado, 9 da noite, não é aquele horário ideal, mas a torcida está empolgada, está confiante no time, está comprando essa ideia. E mesmo com o Tiquinho Soares, o que poderia ser um abalo, a torcida não vai deixar cair a peteca. Vai lotar o estádio, vamos fazer uma grande festa e se Deus quiser sair com essa vitória, mesmo na ausência do Tiquinho. E mais uma vez sobre essa questão do Tiquinho, são cinco jogos fora. Poderiam ser seis meses, não vai ser isso tudo, graças a Deus. Mas é muito importante para esse período em que vamos ficar sem o Tiquinho, que o Botafogo inicie esse período com uma vitória. Vai tirar um peso enorme das costas dos jogadores, que vão continuar a falar assim, beleza, seguimos, está tudo certo. E isso sem contar com a possibilidade da Sul-Americana. Claro que o Botafogo pode se classificar com empate, mas é um jogo que o Botafogo provavelmente vai poupar de jogadores. Em caso de derrota ou empate, vitória, não sei como é que vai ser o clima ainda mais acentuado para o jogo contra o Inter no final de semana. Então, essa vitória contra o Inter vai ser fundamental. Fundamental para o Botafogo passar por esse período em que vai ficar sem o Tiquinho Soares, com tranquilidade e sem muito sofrimento. Bom, esse é o vídeo. Se você chegou até aqui porque você gostou, se você gostou, deixa o likezinho, manda o vídeo naquele grupozinho de zap zap. Pô, dá aquela moralzinha para o Gordinho, aquela moral, tá? Amanhã estamos de volta, mais uma live 2 da tarde. Pré-jogo, Botafogo e Guarani do Paraguai. Jogo de volta das oitavas de final. E vamos em frente, vamos em frente. Um jogo por cada vez. Tiquinho Soares, vamos ganhar por você. É isso. Um abraço, obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.